Música Terminou o break, foi no caminho da chuva Tentou de gemelar que fugiu dessa água tuva Foi que nem luva, foi que nem o saco Vamos pra próxima curva Pode chover, mas chova no meu quintal 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 Pueira sem querer, fez mama Tem sua vida inteira em egueça, mama E não tem brincadeira nessa vida, insana Tem festa de terra, robôs, barraquim de lona O som escurece a favela, a corda acesa, aquarela Que não se pinta na cela, liberte os sábios Já enxorrada, desce a viela, levando e feia a janela E aprovechando por ela, aprendizado Pode chover, mas chova no meu quintal Que chova no meu quintal Pode chover, mas chova no meu quintal Que chova no meu quintal Começava, brincadeira, joga bola De correr pela enxorrada Lembra o tempo das antigas No campinha amolecada Tudo sujo de barro, mas feliz dando risada A inocência de criança está Pra dar no rosto, sempre ocupa com barraco Molhado, cheiro de esgoto Enquanto em casa a mãe rezava na rua Nós divertia, enquanto a chuva caia A adolescência aparecia Com ela tem os problemas Mulher de silução Primeiro porre da vida Primeiro beck na mão Pode chover, mas chova no meu quintal Que chova moeda sob as plantas Que chova moeda sob as plantas Tô no caminho da chuva Chuva de bala de prata Malandros com sua conduta Mas não em água parada Respeito pra quem tem Se dá mal ou se dá bem Nos corre louco da vida Nas tempestades que vem Tempo fechou na quebrada Hoje tem chuva parceiro Nos quer que chove dinheiro Outro saúde primeiro E é nós no meio Do jeito que vier Tá com chuva de pés Faz quebradas pros irmãos em sangue Mais um louco de respeito Na tela do guia Essa firma é forte Só o verdadeiro, mas tá na porção Correndo a milhão Com atitude pequena O que é bonito não pode fechar Chouve, trovejado O que tiver pela frente Vamos derrubar Sempre com os firmas Pronto pra lutar Essa é minha sina Não posso escapar Sou fruto daqui Aqui é meu lar Na poeira no bar Esse é meu lugar Que chova, chova Pode molhar Respeito e humildade Primeiro lugar Pode chover Mas chova no meu quintal Que chova moeda sob as plantas Pode chover Mas chova no meu quintal Que chova moeda sob as plantas Pode chover Mas chova no meu quintal Que chova moeda sob as plantas Pode chover Mas chova no meu quintal Que chova moeda sob as plantas Tchau, tchau.